Oi gente! Olha, hoje eu vou gravar para vocês o nosso deslocamento. Nós estamos aqui nessa pousada, pousada muito linda, passamos a semana aqui e hoje a gente está se deslocando e eu vou mostrar para vocês um pouco da estrada e como é o trajeto de um lugar para outro. Hoje é sexta-feira, 5 de julho e olha que lugar lindo. Essa aqui é a pousada Amor Amar, é uma pousada muito bonita que nos deu um atendimento impecável, mas a gente só fica uma semana no lugar, uma semana não, cinco dias, quatro dias, três dias, depende muito. E como a gente não gosta de viajar desde o sábado, a gente está indo hoje para... esqueci o nome. E aí vou mostrar tudo para vocês, nossa saída, estrada, olha o bibi onde ficou ali, esse mar lindo. Ok? Música 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 E agora eu vou olhar se o carro não vai bater. Pode ir! Volte sempre a plaquinha. Música 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 E agora eu corro, estava filmando a saída, agora eu corro para pegar o carro. Música Música Entrei, coloquei as crianças nas suas cadeirinhas e vamos pegar a estrada. Música Bora quilão! Música E a gente tem uma tradição de toda vez que a gente está saindo do lugar, eu dou a mão para aquele, ele dá três beijinhos e eu digo, a Deus que nos proteja. Música Música E é isso, é o nosso ritual de saída de viagem. Música Nós estamos tão bem tratados nessa pousada, em todas as pousadas que nós estivemos, mas cada vez que a gente sai de uma, que dá tanto carinho para a gente, sabe? A gente se sente bem acolhida, a gente se sente acarinhada, né quilão? Música Então, eu quero deixar aqui um beijo enorme, nós queremos deixar um beijo enorme para a Silene, para a Angélica, para o Mateus e todos os funcionários. Música 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 Foi muito bom esses dias que nós passamos aí, e a gente com certeza vai voltar. Então agora vamos lá para a estrada que é isso que a gente ama, não é quilão? Música 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 E acho que hoje é dia de feira aqui, hein quilão? Será? Música Música Aqui é o centro de Capuí. Música Música Cadê? Música Você vai dobrar aqui à direita. Música Música E hoje, depois de quase 80 dias, a gente se despede do Ceará. Música Um estado que a gente amou e a gente parou aqui só para registrar isso. Música Tchau, Ceará. Música Eu adoro quando a gente chega num lugar que tem pista dupla. Então até Mossoró a gente vai de pista dupla. E esse céu lindo, 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 lindo. Música Vamos deixar registrado aqui o nosso amor pelo Ceará em quilão. Música 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 Foram dias maravilhosos, lugares lindos, pessoas de uma bondade que a gente nunca vai esquecer na vida. Música 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 A gente vai dar uma passadinha ali na Calunga para comprar, ver se eu acho um negócio para eu trabalhar. Então a gente está indo por dentro da cidade. Música Pegamos essa estrada aqui, é o que quilão? RN o que? Música 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 Será que foi isso? É... Com destino a Caraúbas. É? Caraúbas? Olha, tomou sim. E aí uma estradinha mais ou menos, ali o início estava meio ruim, aqui parece que está melhorzinha. Vamos ver como é que são 70 quilômetros até lá. Conhecendo um pouquinho do, vamos dizer assim, do circuito fora das praias. Estamos passando por uma cidadezinha que tem um nome diferente, Governador Dixete Rosados, acho que é isso. Uma cidadezinha parece até bonitinha, aqui é um supermercado, posto de gasolina, uai. Eu só queria entender bem o nome dessa cidade, mas depois eu vou pesquisar direito como é o nome. Eu amo, pronto, eu amo Governador Dixete Rosado. É esse o nome da cidade. Segundo Aquiles é o ex-governador do Rio Grande do Norte. E aqui deve ser um mercadão, alguma coisa assim. A gente para, esse menininho, ele quer descer, mas não vai descer agora não. A gente deu uma paradinha aqui para fotografar essa igreja. A gente fotografa todas as igrejas que a gente encontra pelo meio do caminho. A gente tem um número grande de fotos de igreja. Mas, Margarete, por que igreja? Porque sim, são construções bonitas, ó. Diferentes. Olha essa cruz aqui como é na frente. E aí aquilo está ali, ó, fotografando. E aqui, ó, vai para uma estradinha de terra para algum lugar. Vida melhor para todos. Olha essa plaquinha, ó. Rua Manuel Joaquim. Vida melhor para todos do Governador Dixete Rosado. Então é isso. Lá vem aquilo que a gente vai seguir viagem. Aí a gente está viajando por essas estradas, só tem mato. Aí, de repente, a gente passou ali atrás por vários IPs rostos. E aí, ó, olha que lindo, gente. No meio do mato. E aí tem vários aqui, lá atrás dá para ver vários. Enfim, aparece uma cidadezinha, porque era só mato que a gente estava vendo. Essa cidade é Caraúbas. Caraúbas? Meu Deus, nunca consigo gravar o nome. E a gente vai ficar... Em 600 metros, na rotatória, pegue a primeira saída para a RN-233. Estão vendo, né? Fiquem ligados. Antes de ir para o nosso destino, resolvemos dar uma voltinha para conhecer a cidade. Olha, tem uma casa de show aqui. Rosto. Essa é a rua principal, provavelmente. A cidade é bem bonitinha, ó. Muita loja. A gente entrou aqui. Acho que aqui deve ser o centro. A gente está descendo aqui porque a gente viu uma igreja ali na frente. Aí a gente vai fotografar. Aqui é a entrada, ó, do lugar onde a gente vai ficar. Aí aqui eles vão além da recepção, para ver onde é que a gente vai parar. Mas a entrada é bem bonitinha, hein? E aí já chegamos aqui no nosso destino. Aqui eles estão esquentando uma comidinha para mim, que é feijão de corda, arroz com cenoura. Tudo que tinha na geladeira pronto, vai fritar um ovinho. E eu vou jantar. E nossa viagem foi muito tranquila, graças a Deus. Vou jantar. Depois vou trabalhar um pouquinho. E é assim que a gente vive. Um dia de... Um dia que a gente tem mudança de local. É um dia basicamente de estrada e de resolver coisas. Espero que vocês tenham gostado do que a gente mostrou. Um pouquinho de cada coisa. Dá uma saura aqui, porque eu desliguei o ventilador para poder gravar isso para vocês. Que feio isso aqui aparecendo. Melhor assim. E é isso. Clique em curtir, compartilhe nas suas redes sociais e comenta aí embaixo se você gostou desse formato. Beijo. Tchau.